O ministro da Educação, Abraham Weintraub, acabou de se manifestar na rede social em relação ao Enem. Liberdade de escolha. Neste momento, 4 milhões de brasileiros já se inscreveram no Enem 2020. As inscrições vão até sexta-feira. Há um debate sobre o seu adiamento. Nosso posicionamento é saber a opinião dos principais interessados, perguntando diretamente aos estudantes inscritos. Na outra postagem, ele segue. O MEC fará uma consulta na última semana de junho a todos os inscritos, através da página do participante do Inep oficial. E vamos, aí ele faz alguns questionamentos. Vamos manter a data? Adiar por 30 dias? Suspender até o fim da pandemia? O governo do presidente Jair Bolsonaro quer saber a opinião dos brasileiros. Democracia é isso, foi o que disse o ministro Abraham Weintraub.